Essa pesquisa, ela diz o seguinte, que em fevereiro de 2020, quando começa o coronavírus, o novo coronavírus, que se espalha por Wuhan, China, e imediatamente, logo em seguida, pelo resto do mundo, foi um período repleto de incertezas para as pessoas que estavam nessas áreas inicialmente afetadas. E ainda estamos, porque o globo todo hoje, o planeta inteiro está afetado e as incertezas seguem, continuam. E aí, para a Virginia, que perguntou o que é estresse, que é falta de controle ou não, eu digo para você, a gente tem que lidar com o estresse como realmente uma coisa que é uma falta de controle mesmo, talvez uma falta de informação, uma falta de estabilidade, de equilíbrio, e essas incertezas, elas empurram a gente para esse processo.